Esse curso eu ganhei da minha chefe, ganhei da minha área da liderança e eu cheguei aqui e foi totalmente surpreendente, satisfatório ampliou a minha visão em alguns aspectos e com certeza eu recomendaria, indicaria para alguém para aprendizado, para crescimento e para obter mais conhecimento e desenvolver formas e ferramentas que vão fazer com que eu atinja mais clientes, abrangeu a minha mente então com certeza eu indicaria